Olá pessoal, está começando agora mais um programa Som da Casa. Hoje estou com Júlio Viana. Grande garoto, grande garoto. Grande garoto. E aí Júlio, beleza? Beleza. Como é que vem essa força? Estamos aqui na pracinha da igreja. Imaculada, né? Imaculada a Conceição, né? No tempo que isso aqui ainda não tinha asfalto, não tinha pilha, não tinha calçamento. Mas é bonito, a praça está bonita. Está bonito, está bonito. A praça está bonita, está revigorada. A Itajaí está bonita. Eu sou da seguinte opinião. Quem não gosta de Itajaí não atrapalha. Sabe? Eu acho que quem gosta de Itajaí ajuda. Fica falando mal, né? Fica falando mal, pô. A terra que a gente mora, que a gente ama, cara. E eu digo, quem bebe dessa água não volta mais para a sua terra, né? Ô, Júlio, e tu nascesse aqui, não? Não, eu nasci em Curitiba. Mas fui criado em Joinville até os 13, 14 anos e depois vim embora para cá. Mas a minha vida toda é aqui, Itajaí, né? É, né? Aqui, meus amigos, a minha vida, meu trabalho, as coisas que eu fiz foi tudo aqui. Aqui é tudo para mim. Aqui, pô, sem palavras, né? Ô, Júlio, como é que tu começou no ramo da música, Júlio? Pô, cara, foi um... Na real, eu... Foi meio uma imposição do meu pai na época para tocar algum instrumento e tal. Ele queria que eu tocasse Chorinho, Brasileirinho, bababá, aquelas coisas todas. Claro, na história da música, eu gosto. Mas aí me colocaram na igreja, comecei a tocar. Aí o professor ensinou três notas. Aí comecei já a me adiantar, já me tiraram daquela sala, disseram para eu não vir mais, que eu conseguia as regras. Aí eu fui sozinho, fui andando e chegou aqui em Itajaí. Comecei a fazer teatro na época com o Valentim, com a turma toda. Eu era o pé na tábua, nós tínhamos um grupo de 12 pessoas do nosso grupo. E aí na Casa da Cultura tinha a banda padrão. ensaiava com uma outra rapaziada. E eu passava na sala e aquilo ali foi me puxando para dentro, foi puxando, foi puxando. Aí levei os dois ao mesmo tempo, o teatro e a música. Aí a música pesou mais forte. Aí é onde eu comecei. Com a banda padrão, ficamos três anos. Na banda padrão foi banda amarejada, banda amarejada, etc e tal. Daí eu fui lá para o sul. Aí depois voltei, quarta redenção. Aí montamos a S.A. em 98 e aí fiquei até... Pô, agora esse mês agora, hoje... Em 2013, mês que... Hoje está fazendo dez anos que eu parei de tocar, profissionalmente, né? Aí tem as canjinhas, a gente se encontra, encontra os amigos, encontra... Claro, claro. Tem um projeto ou outro aí que está em andamento, mas a gente reuniu depois de 25 anos a banda padrão. Então, eu tinha uma rapaziada mais madura na época, nós éramos todos moleques, né? Imaturos e tal. E a gente tocou mesmo assim, a gente tocou três anos de baile. Nosso repertório era 99% nacional. O que nós tínhamos de música internacional era Beatles. E o restante era Caetano Veloso, Gilberto Gil, nós tocavamos no baile e isso... A banda padrão era quem que... Era eu, o Rogério... O Marcelo na bateria, não? O Bisca, o Bisca na batera. O Bisca. O Mitty no teclado, o Vinícius, o Vinícius Rosa. O Rogério Reibnitz, o alemão na guitarra. Eu e o Dionei, o Dionei. Cada um tem sua profissão hoje, Dionei e Fernandes. O Dionei que tocava guitarra conosco tem uma Les Paul 58, uma Gibson Les Paul 58. Tem até hoje. E o Dionei tem uma história engraçada. Quando a gente começou a tocar, a gente ia para a beira Rio, nós botavam uma garrafinha de água, né? Aguardente. Escondido. Faziam uns cubinhos ali, tocavam o violão com a moçada. Desafinava o violão, ele botava dentro do saco. O violão voltava afinado. Era incrível, cara. Isso é meio fantasmagórico, essa história aí. Mas é interessante. Então, assim, nós éramos em seis. Depois, a gente, com um ano e meio, dois anos, terminou a banda. A gente fez uma nova formação. Aí entrou o Duda. Entrou o Edinho, batera, baita batera. E entrou o Ivan Rosak. O Ivan, que está ali no Look Music. Junto com o Ademir, ali na turma toda. Essa segunda formação, né? Tinha o Ricardo, também, que tocava percussão com a gente. Ali foi o mais gostoso de tudo. Porque ali tu não tinha aquela responsabilidade. O Ricardo Domingues. Ricardo Carvalho Domingues. Carvalho Domingues. Mas, assim, então, a gente pegou a tirar foto para cartaz. Nós íamos na antiga barateira, que tinha aquela loja. Na época, eu tinha umas camisas de ameba, protozoários. É umas coisas microscópicas. Cara, coisa ridícula. Tu vai olhar as fotos. Eu vou ver se eu tenho essas fotos para a gente estar passando aí. Eu acho que eu tenho essas fotos. Nós, no vestiário da barateira, tudo empilhado, assim, atrás do outro. Não, tu faz umas vergonheiras com o passado, que deixa pra lá, né? E tu, no Quarta Redenção, entraste em que época? Naquela época que eles mudaram de Quarta para SA, né? Não, não. De Quarta para a banda... Primeiro foi Quarta Superstar. Ali foi uma confusãozinha, tá? Ali foi uma confusão que fizeram. Eu entrei no Quarta de 95 a 97. Fiquei dois anos lá. Ali era o Quarta Redenção ainda. Depois, eu saí para montar SA. E nesse meio tempo, teve um integrante da banda que meio que registrou o nome dele. Não tinha história nenhuma com o nome. Que o nome vem do Peninha, o Fofo, o Miro e o Muniz, o Fofão. O Miro e o Fofão. Depois, o Fofo tocava contrabaixo. Na época, na época, eles tocavam naquelas casas de família. Ali, né? Quem ia para a Balneário Cabrinho? Quem ia para a Balneário Cabrinho? Naquelas casas de família, Copacabana, Hollywood, Superstar, aquelas coisas. Ali começou o Quarta. Aí, o Arnul entrou no lugar do Fofo. Foi uma boa troca, vamos dizer, né? Marta Redenção só ganhou. E o Fofo, como empresário, mais um grande troca, né? Aí sim, é o meu pai, né? Eu considero como um pai para mim. E assim, a banda ser um bom empresário não é nada, né? Não, pelo amor de Deus. Ele sempre tomou... Ah, a vida dele toda, todinha. O perfil todinho dele, né? Dele, a família. Eu trabalhei com o Fofo 20 anos. Até hoje a gente tem contato. E assim, foi um pai para mim também. Continua sendo até hoje, né? Uma amizade que nós temos da família, da família dele, que o Johnny... Peguei no colo e vi o Johnny casar. Foi um grande profissional nessa área ali. Nessa área, é. E alavancar a questão empresarial da banda. Porque assim, ó... Às vezes eu até comento com o pessoal que conseguiu músico. É difícil, mas não é tão difícil. Agora, o empresário é uma figura... Rapaz, é complicado. Porque assim, ó... Principalmente aqui que não tem, né? No início, quando tu vai fazer o nome de uma banda, tu tem que correr atrás. É. E ele, por mérito dele, ele tem hoje o telefone dele que toca lá. Ele tem várias datas. Tem a banda S.A. que administra como ninguém, né? Sabe dos que procós da vida de uma banda de baile, por exemplo. Manutenção de ônibus, funcionários, manter todo mundo em dia, décimo terceiro, férias. É. E todos esses encargos. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Mas é a única banda de Itajaí hoje que mantém uma equipe técnica. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas é... Eu tenho quase certeza que é a única. Porque as demais, banda Flerte, Torre de Babel, a... Torre, eu não sei. Mas o... A Cor do Sol, eles todos estão alugando van, indo de van e coloca o som na cidade onde vão fazer o... Ô, Júlio, um minutinho só e a gente já volta em seguida aí, pessoal. Olá, pessoal. Programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje é que eu tô com o Júlio Viana e a gente tá trocando, batendo um papo aí, né, Júlio? É. E aí, talvez, o ponto da gente tá falando... É, tipo assim, sobre equipamentos, né, sobre o fofo e tal, é. Dentro do trabalho do Quarta Redenção, eu acho que ele é um dos poucos caras que fizeram um trabalho de empresariamento da banda, além de ser um grande músico também, que era batista e tal. Olha, essa parte do músico, nós vamos deixar assim, que ele é do tempo do dedão. Segundo o Peninha, o Peninha, o Peninha, o tempo do dedão. Tocava o contrabaixo com o dedão, pom, 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 pom. Isso o Peninha que fala, não fui eu que disse. Mas como empresário, ele é impecável, né? Como músico, ele é um ótimo empresário, né, cara? Excelente. Ele é um ótimo empresário. Não, a gente é boa pra caramba, a gente brinca assim, mas é um queridão, ele, a Cláudia, o Johnny. Faz parte da minha vida ali durante vinte e poucos anos já, né? Então a gente tem uma afinidade, uma intimidade muito grande de... Já passou da amizade, né? Eu considero dessa forma. Tu não precisa ver o amigo que tu considera, tu não precisa ver todo dia. Exatamente. Entendeu? Tu não precisa estar vendo todo dia, estar junto, grudado, não precisa. Ou tu liga, precisa, como é que tu tá, como é que tu não tá e tal, pá, sabe? Perdão, mas assim... Moram no coração. Moram, Deus o meu, sem palavras. Na hora de levar uma chinchada, na hora de levar uma mijada, dava. Na hora de elogiar, elogiava, entendeu? Então assim, foi um amigo que substituiu um pouco o lado do pai também, um pouco dessa carência também de amizade mesmo, né? Sem palavras, né? Sem palavras. Perdeu-se teu pai cedo? Daí de meu pai eu tinha 19 anos, que é a hora que tu vai querer começar a criar juízo e aí tu não tens um camarada, um amigo e tal. Aí eu já tava aqui em Itajaí desde os 16, 17 e fazia minhas peripérsias, como todo moleque faz. Mas logo depois a gente se encontrou, acho que eu já tinha 20 anos e dito, eu vou fazer 46 agora. Então são 26 anos, praticamente, juntas e trabalhando e um quebrando o galho do outro, um liga pro outro e tal. Enfim, né? Nós vamos tocando. Aí dali, da banda do Quarta, nós conversamos um dia no baile do Quarta, era outubro de 97. Outubro de 97, a gente tava tocando em Guaramirim, se eu não me engano, lá no pavilhão. Com o Quarta, a gente tava atrás do palco, eu e ele, daí ele deu a ideia, vamos montar uma banda do jeito que tu queres e tal, papapá, papapá. Aí surgiu a ideia da Enseada. Quanto ao nome, o nome já existia. Eu lembro que eu vinha de Brusque e encontrei o... Ele era o meio maestro da banda, não, o Fofo. Ah, o Muniz, o Muniz, o Tchau. E aí ele me levou lá na banda e essa banda, o nome é S.A. e ele tava... Era o Fernando no teclado, era o Muniz, o saxofone no teclado. Aí o Paulinho, na batera, o Paulinho... Aí depois eu soube que veio pra Itajaí que o Fofo comprou, não sei o que. Aí não, era de Brusque, exatamente. Que era do... acho que do Tomazônio, uma coisa assim. Do Marcão, falecido Marcão. E aí o nome ficou parado 10 anos. E o Fofo foi lá e comprou o nome, registrou o nome, o nome é patenteado, né? Sim, sim. Registrou, então eu tenho um carinho muito grande pela S.A. Por isso, né? Eu fiquei 5 anos e meio ali. Tá aí, Nativa. Tá, pô, não para, né? A nossa região aqui, as bandas que pegaram essa dianteira... Porque aqui é mais profissionalmente pra ganhar dinheiro é baile. Pra trabalhar, pra ganhar dinheiro profissionalmente que tem. É, eu... Caiu, a gente... O pessoal diz que caiu um pouco, mas isso não vai morrer. Eu acho assim, André... Não morre nunca, né? Não, não. Não, o baile, o que tem, ó, essa onda de DJ, né? Sai muito DJ. Que eu, nada contra os DJ, nada... Ah, mas isso é um negócio que vem agora aí... Pois é, eu não sei, eu sou do tempo do músico tocar na unha, né? Sem recursos, sem aqueles recursos. Quando saiu o DX7, aquele teclado DX7... Sim, sim. Putz, aquilo era um... O famoso DX7. Meu, aquilo ali era o, sei lá, o Macintosh, o Windows, quando saiu o novo. Hoje o iPad, o iPod de última geração. Com aqueles timbres todos, aquelas coisas todas. E a qualidade da banda de baile, ele sempre foi muito impecável, né? A qualidade da banda de baile... Era ensaio pra caramba, havia um comprometimento, né? Uma preocupação de... Não queria pra qualquer banda... Não! De... 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 Ah, te lembra o Quarta tocando? Te lembra o Quarta tocando essas festas de igreja que nós tínhamos aí? Pô, era lotadaço, onde o Quarta ia. Eu tenho um amigo que fez uma festa em Pissaz, que meia hora antes de começar o baile, choveu, alagou o salão todo, o pessoal entrou com a calça arregaçada pra poder dançar o baile. Quando é que isso existe hoje? Hoje não existe. Tu vai numa rave hoje, os caras tomam uma bala e ficam pulando numa poça d'água. É diferente? E tomando água. E tomando água. Gostei lá. Dá-lhe gelo. É poça de água, né? Mas, desidera, é assim, é por esse lado, assim, de a gente querer o melhor no público pra dançar. E a gente ficava com o Cuba, né? Na época era um cubinho, né? Tu não fala isso, que dá uma saudade, rapaz. Dá um cubinho, dá um cubinho aí, passava a noite no cubinho ali. Pô, cara, eu não posso falar. O pessoal que tá me assistindo agora conhece o pessoal que tá me vendo agora. e eles conhecem a minha história. Não, porque a gente não sabe, eu não sei o sabor da bala, porque... Nem eu. Não tomei... Nós somos do tempo da bala soft, né? Da sete belo. Nós bala soft, sete belo, aquela balinha de banana. É que coisa. É. Balinha de Coca-Cola. Olha essas balas aí. Eu já tenho impressão, Otra, você tomou a bala daquela, com aquela montoeira de água, lá é... Nem o Samu não dá, gente. Nem o Samu não dá. Rapaz, eu tenho um amigo meu que tomou essa tal de bala. Eu disse assim, qual é o barato? Ele disse assim, cara, parece uma coisa que sai de dentro, de tinto. Olha, eu falei, ó cara, deixa eu aqui que tá bom, um pezinho no chão. Nós somos do tempo de outras coisas, cara. Aquela natural, aquela né, paz e amor. E o mundo, ele vai, mas sempre vai tender a voltar pra raiz dele, com certeza. Quem? O mundo, assim. Ah. Porque assim, ó, a gente viu, até tava conversando outro dia com um amigo meu, a tendência é, vai, vai, mas uma hora vai, a gente vai voltar pra raiz. Porque assim, ó, por exemplo, tem a verdura orgânica agora. Que é comum se plantar antigamente, né? Volta a raiz lá da terra. Mas essa parte aí, vou te falar, Dizéria, essa aí, uma parte que, claro, que eu não entendo muito mais, o orgânico hoje se tornou mais caro do que aquilo que você compra. Ah, pode se tornar, com certeza. Isso já é caro, se você quer comprar um produto orgânico hoje, não tem agrotóxico, não tem isso, tudo aquilo. Demanda um cuidado especial pra esse tipo de alimento, né, dependendo do tipo de alimento. Ah, não, é inviável. A questão de... Você vai pagar um real ou você vai pagar cinco, quatro? Vai pagar cinco, é. Entendeu? Então, por aí, acho que... Não, eu digo no geral, assim, no geral a tendência é voltar... Eu não sei, Dizéria, eu acho que não volta mais, sabe? Porque eu não é querer, não é ser pessimista. Pelo contrário. Não é uma coisa que a gente não, realmente, como tu disse, a gente não sabe se volta, né? É porque é o seguinte, é muita tecnologia, é muita pressa, é muita coisa. Olha, eu vi uma palestra, uma certa... Com essa população crescendo da maneira que dá e precisa comida pra esse pessoal também. Assim, ó, hoje os pais saem de casa com os filhos, cara, eles vão num restaurante, tem quatro, cinco telas de LCD, de LED lá, tal, as telas, passando futebol, passando filme, uma informação aqui, sei lá o quê. Então, sentam quatro, o pai, a mãe, o casal de filhos, por exemplo. Sentam na mesa, um olha pra lá, outro olha pra cá, e pu, e pu, e pu, e pu, 20 minutos, meia hora, 40 minutos comeram. Vão pra casa, o filho vai pro computador, a filha vai... Sai com as amigas, ou vai pro computador também, ou vai pro celular. Entendeu? Eu vi uma palestra, uma certa vez, do Cortella, que ele dizia o seguinte, que houve uma despamonhalização. Olha a palavra, despamonhalização. É, que é da pamonha. Por que pamonha? Porque antigamente, as pessoas pra fazer a pamonha reuniam a família, nos sítios, nas suas casas, as mulheres e os homens iam fazer a colheta do milho, elas iriam fazer, ralar o milho, os filhos tudo em volta, havia um cerimonial pra poder se alimentar, pra poder comer aquele alimento, mas com a família reunida. Então, esse momento hoje não existe mais. Hoje é tudo rápido, pô, aqueles lamens, aqueles macarrons em 3 minutos. Sabia que o cara que inventou esse lamens aí morreu, né? Lá em casa nós fizemos 3 minutos de silêncio pra ele. Ele não morreu, é? Tá brincando. O chinês daquele morreu, lá em casa nós fizemos 3 minutos. Mas aquilo ali tem sódio pra caramba, né? Pô, bota sódio, não. A minha sobrinha falou assim, ô tio, tio, já sei cozinhar. Falei, o que é? É você fazer mioja, eu digo, pô. Pô, aquilo é um veneno, cara. Meu Deus, tá louco. Mas enfim. Tem pressão maior, tem que ficar olhando sódio, fui lá, vou olhar outro dia, meu Deus. Cara, quando o cara chega... 3,4,4 e pouco. Sódio, né? Nesse caso, quando o cara chega nesse ponto, os caras que tem que tomar é soda cáustica. Não, brincadeira, o que é isso? Desculpa aí, rapaziada. Não, por isso que eu gosto de passar lá no dono de Josep lá. Dono de Josep, é isso que pizza. Porque o Júlio agora, ele é um... Atualmente, tem futuro empresário. Empresário. Empresário, dona da fila, dono de Josep. Olha, eu acho assim, a gente passa dificuldades na vida da gente. Eu corri, depois que eu saí da banda, eu fiquei 10 anos trabalhando com formatura. Trabalhei em empresa reconhecida, tudo. Durante 10 anos. Eu comecei na organização, fui para representante comercial. Fui a gerência comercial, uma coisa que me fascinou muito. Adorei ter trabalhado. Hoje, continuo no ramo de vendas também. Trabalho com produtos de higiene, limpeza. Uma empresa de Blumenau, né? E ao mesmo tempo, tem o Disque Pizza, que trabalha das 6h da meia-noite, de terça a domingo. E finais de semana, ainda passa uma locução. A gente está gravando hoje o programa aqui. Às 2h da tarde, eu já começo a fazer uma locução. Boa 10 e 6. Então, assim, é corrido, é puxado. Mas tem que trabalhar, tem saúde para trabalhar. Só peço saúde para trabalhar. E esse lance da pizza, porque eu e minha mulher, a gente... Nós tivemos a ideia, com o apoio da família dela e tudo mais, de a gente estar montando essa sala pequena, mas mandando bem. Estamos mandando bem mesmo. O pessoal tem gostado, tem repetido. E a gente está feliz, feliz para caramba, né? Maravilha, maravilha. Com a Dom Giuseppe Disque Pizza. Manda que te faça bem. Eu estava lá com o Oliver, telefonamos lá, maravilha, pô, beleza. Que bom que tu gostaste. Ô, Júlio, o nosso tempo aqui, não é que ele é curto, é que a gente... Às vezes o papo está legal, mas ele é um espaço que a gente... Não é para vir aqui uma vez por ano, uma vez na vida, né? Ah, pois é. É para nós vir, para vir sempre. Ui, eu não... E eu espero tu logo, logo aí que venha de novo. Claro, eu venho. Para a gente pegar um outro... Mas aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar um tema, né? Porque a gente entra no tema e vai voando, vai embora. Vai estar gostoso mesmo. Então, assim, fica aí o carinho para todo mundo, principalmente para ti, que nós somos das antigas e... Não que nós somos velhos, é que a gente começou cedo. É que a gente começou cedo. Então, assim, a gente tem um histórico de música, de amigos e se a gente fosse nomear cada um aqui... Ou a gente falou, praticamente, do fofo, né? Mas se a gente for nomear todas as pessoas que passaram esse tempo, que nos ajudaram, que passaram momentos ruins e bons, fica até chato, porque a gente não vale lembrar todo mundo, né? Exatamente. Mas tem mais história para contar. Na próxima a gente conta mais. Tem. Nós vamos continuar esse papo aí, com certeza, né? Eu sempre digo, eu não sou jornalista, eu sou músico e a gente está batendo um papo. E esse papo, às vezes, está gostoso e a gente acaba continuando... Passar rapidinho, né? No próximo programa aí. Aí, pessoal, por hoje, nós ficamos por aí. Um abração. Olá, pessoal. Continuando o nosso trabalho com mixagens, a gente vai falar hoje sobre... Panorama. O Panorama Estéreo. Bom, uma outra variável que a gente tem é o Pan, ou Panorama. O Pan é a distribuição no campo estéreo. O som que está entre as duas caixas, né? E o que é estéreo? O estéreo é uma gravação feita em dois canais e reproduzida, obviamente, em dois canais, o esquerdo e o direito. Isso para quê? Para simular a forma como a gente ouve, né? O lado esquerdo e o lado direito. Fica muito mais próximo à sonoridade estéreo da nossa sonoridade que nós estamos habituados a ouvir no dia a dia. Você pode, então, distribuir o som no panorama estéreo, colocando um instrumento mais para a esquerda ou outro mais para a direita. E a gente vai perceber isso muito bem nas gravações da década de 70, com Beatles, Beat Boys, etc. No auge do sistema estéreo, quando foi implantado o sistema estéreo. Nessas gravações, nós podemos notar, às vezes, a voz de um lado, a bateria do outro lado, né? Então, é um tipo de mixagem um pouco radical para os dias de hoje. A gente não utiliza o estéreo dessa forma, utiliza um estéreo um pouco mais moderado. Então, eu vou mostrar para vocês, inicialmente, o som mono, teoricamente mono aqui, onde os dois instrumentos estão no centro. O som é muito bom, mas ainda é um pouco confuso pelo excesso de informações no centro da gravação. Agora, eu vou colocar um instrumento solo para um lado e a base para o outro lado. Ou seja, vou colocar 100% aberto a minha mixagem. Um instrumento num canal e outro no outro canal. Ok, vocês viram que o som fica completamente aberto. Poderia soar muito bem se fosse uma gravação da década de 70, mas é um pouquinho exagerado. Então, a gente vai chegar aqui no meio termo, onde eu vou abrir parcialmente o panorama. Em torno de 40%, 30%, 40%. Ok, 27% aqui, chegou a um valor adequado. A ideia é simular como se eu estivesse assistindo um concerto e eu tenho o violonista fazendo a base, o violonista fazendo o solo e a sonoridade um pouco mais separada. É isso aí, nossa aula sobre pan. Semana que vem a gente fala sobre reverber e encerra a nossa mixagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.